Hora da notícia com a tristurca Damat Özdemir, que fez aquela sua conexão com a natureza e também falou sobre as eleições municipais que estão ocorrendo na Turquia. Fique por dentro das últimas atualizações sobre a tristurca, mas antes de ficar por dentro das últimas novidades, eu só peço e é rapidão que você não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas novidades sobre a tristurca Damat Özdemir, que compartilhou com seus seguidores em seu feed do Instagram essas lindas fotos, conectadas com a natureza. E a tristurca escreveu uma breve legenda aonde ela diz assim, Alguns dos meus momentos favoritos, mas não acaba por aqui. Damat Özdemir também compartilhou uma sequência de fotos e vídeos em seus stories. Olha esse vídeo aqui com uma pequena introdução legendado. E hoje, saindo da votação, Damat Özdemir convidou a todos. Está rolando na Turquia as eleições municipais. Tão logo cedo, Damat Özdemir deu aquele bom dia e disse, Espero que os votos estejam sendo emitidos. As mesas de votos da Turquia abriram as portas nesse domingo para a realização das eleições municipais, que decidirão a composição de prefeitos, vereadores e prefeituras de todo o país. Olhando para os resultados, nas duas grandes cidades turcas, Istambul e a capital, Ankara. Depois, Damat Özdemir seguiu aí compartilhando fotos, mostrando sua conexão com a natureza. Nessa foto, ela escreveu, Acho que vou escalar carinha de feliz. E aqui outra sequência de fotos, outras mais aleatórias, que ela compartilhou com os seus seguidores. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novas notícias. Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias.